My life be like 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 Boas pessoal aqui é o Simão Bem-vindos para mais um gameplay fantástico Bora lá para todos os amantes de futebol Para quem gosta de uma boa futebolada como eu Então bora lá ver como é que está o novo PES O PES 2018 na PS4 Vocês já sabem como é que funciona Vamos buscar as hipóteses da cola, da cerveja E bora lá dar uns toques na bola Então PES 2018 Então temos aqui o idioma do jogo Vocês podem ver já estamos aqui a levar como propaganda Se a gente fizer a pré-reserva Vamos ter aqui o Diego Maradona Potação geral de 83 Então bora lá e joga já Para agora não quero Maradona nenhum Então vocês podem ver estamos aqui no meio do principal da DEM Então temos aqui o jogar amigável O jogar jam O jogo da seleção aleatória está fechado O verso, depois temos o co-op Que é para a gente jogar com os amigos contra 3 ou 5 Então bora lá jogo amigável Então temos aqui as equipas principais do DEM Temos então aqui o Barcelona Para o setor com o Liverpool FC O Inter, o Paulista, o Corinthians Flamengo, o Boca Juniors, o River Plate Colo Colo, Argentina Depois temos as seleções do Brasil e da Alemanha Vocês podem ver Do ano passado tinha equipas melhores Tinha o Real Madrid Sinto falta aqui do Real Madrid Mas vocês já viram que o tema de capa do PS É o Barcelona Vamos com o Brasil Depois fazemos com a equipa que está da capa Que é para mostrar aos jogadores e os gráficos Vamos com o Barcelona Então vamos fazer o Brasil E vamos fazer com a Argentina Que assim possamos ver as faces E o cara é que tem assim Tantos jogadores de um lado como o outro Não é? Então dá para ver os gráficos Então siga filha Brasil, Argentina Então temos aqui o plano inicial Não é? Vamos aqui ver as definições Que já está intermédio 5 minutos Está fixa então Bora lá Vamos aqui o plano de jogo Vamos ao estádio Temos aqui o Camp Nou E o Siga E o No Parque Vamos escolher-se depois Vamos jogar com o Barcelona A seguir E jogamos então no Camp Nou Não é? Então bora lá Aqui equipamentos Vamos jogar com os oficiais Não é? Vocês podem ver Aquilo da Argentina Só para vocês terem a noção Siga filha Bora lá Vamos com os tradicionais Não é? Então bora lá agora aqui Mexer no plan de jogo Vamos aqui O once inicial Não é? O Ederson O Alisson Ah quer dizer Então o Guadara suplente É melhor Com o once inicial Não Então vamos já trocar disto Vamos trocar aqui o Marquinhos também Vamos meter o Thiago Silva Claro não é? Depois o Fernandinho O Diego Souza O Fernandinho 82 Ali o Cosmiro Pronto Vamos deixar assim Já está bom não é? Vocês também não gostam Porque a gente anda aqui A mexer muito não é? Então bora lá Para o trapezeiro Olha aí Estas novas visões do PS É fantástico Esta nova geração O grafismo Agora do PS Não é? Em geral Tudo à volta do estádio Como vocês podem ver As faces estão brutais não é? Temos já aqui o Neymar E o Messi Para começar Estamos aqui no túnel de entrada não é? Não é? Às vezes acontecem Muitos E boliços não é? Muitos polémicos Como vocês podem ver O grafismo é brutal não é? Principalmente Vocês vão ver ao longo do gameplay O fora Como vocês podem ver As trocidas não é? As bancadas estão brutais Que antigamente eram só os pontinhos desenhados Ou até umas folhas de papel De cartão E agora nós temos muita interação Temos os comentadores Temos os cameramans Temos ali tudo à volta não é? Os turds e assim Está muito envolvente dentro e fora dos detalhes Vocês vão ver Olha aí o grafismo Eu vou deixar sempre rolar tipo os replays E as cutscenes que é para ver os grafismos Vocês podem ver até o ar que já é das tecnologias novas não é? Temos aí o hino Senhora E vamos ver até como é que está o novo pés Olha para aí É brutal não é? Jesus Sinal E o Duna Claro que o grafismo Este grafismo é fora de ser não é? Agora temos aqui o hino do Brasil não é? Vou só deixar rolar as faces e depois vamos avançar não é? Temos aí o Marcel não é? Daniel Alves O pés normalmente as faces sempre foram o rinho não é? E temos aqui o Neymar Os sorrisos é que pronto é aquela coisa não é? Mas então bora lá até temos ali a promenada de petuais e o creme não é? Vocês depois temos o grafismo da relva e assim os detalhes da relva a saltar As marcas ficam dos pitões e assim e dos... Quando o árbitro marca falta aquele spray branco e tudo Hoje em dia está brutal Está cada vez mais fora de série o realismo no jogo de sequebol não é? Digam-me aí se vocês já jogaram não é? Olha aí isto está Olha lá que o 11 inicial Então bora lá para a bola Então... E a bola a bola Eu não sei porque neste pés a gente agora não tem nome Era sempre o colega ao lado não é? A gente tocava a bola e agora não Agora a gente só está sozinho ainda no meio campo Não sei porquê mas pronto Bora lá Vamos já começar aqui a construir não é? Olha o Marcelo já Uh! Bora lá Vamos já meter para a área não é? Olha aí o primeiro golo já não é? Uh! Já começava logo assim a abrir não Bora lá E agora estou a gostar do que estou a jogar não é? Vamos ver Vamos ver A ver se vocês já sabem Ui! Ui filhão! Chuta-me! Uh! Bora lá! A ver como é que o PES se porta agora contra o novo FIFA não é? Deste ano Sabem Agora o FIFA não é? Com modo história não dá hipótese Na jogabilidade o PES está fixe não é? Mas depois o FIFA vai ganhar 100 pontos na minha opinião Como ganhou o ano passado com o FIFA 17 com modo história Porque traz uma vantagem do que agora é em relação ao PES Mas isto é a minha opinião Claro para quem gosta de uma boa futebolada e só quer fazer amigáveis não é? Ou até aqueles campeonatos clássicos com os amigos assim quando lá vem lá a casa O PES também é fantástico Agora claro quem quiser jogar sozinho e uma outra história O FIFA é isso! Bora lá! Vamos para agora Está por aí Siga filhão! Estão aqui ao ataque não é? Olhe o Vinílius! Calma filhão! É do Rio! Bora! Boa defesa! Sim senhora! Vamos construir! Ah não é para o ataque! Isso! Trocar a bola! Isso menino! Bora! Isso! Olha o Neymar a pedir a bola! Vai para lá filhão! Olha a desmarcação! Bora! Cruzamento! Para quem? Ui! Que defesa do caralho! Nossa senhora! Bora lá! Estamos a pressionar! Vamos ver se a gente continua a pressionar! Isso! Bora! Neymar! Olha o Neymar! Uh! Ui! Olha a Gabianga já! Uh! Pai se ele passar a bolinha! Haha! Bora lá! Siga filhão! Vinha uma S! Vinha uma S! Bora! Vocês podem ver o Elvaz já está ficado todo marcado! Que é muito fixe não é? Bora lá! Faz mais realismo ao jogo! Ui! Tope calcanhar e quem? Mas que é isso? Que é isso? Que corte maravilhoso! Bora lá! Isso! Trocar a bolinha! Bora! Ficar a desmarcação ali! Isso! Olha a bola! Olha a bola! Ui! Então! Vai atrasar com a vez não? Atraso! Bora lá! Isso! Vamos lá! Vamos reconstruir outra vez! É recosturar! É começar de trás! Não é? Calma calma! Bora lá! Isso! O Elvaz é que já está ficado todo marcado! Já! Bora lá! Já andamos aqui a elaborar isto tudo! Olha de marinha! Olha só! Bora! Taca a piscinar os meninos! Não deixa jogar! Não deixa trocar a bola! Isso! Bora lá! Vem jogar! Vem jogar! Vou trocar de bola! Não é mais! Já está lá para ir outra vez! Bota para lá! Isso! Anda filhão! Isso é minha! Não vai ser? Bora! Estamos a pressionar! Estamos a pressionar! Bora! Para estar com 40 minutos! Olha Marcelo! Vou a recuperação! Ou não! É! Bora! Vem eles para o taco! Vem eles para o taco! Não! Esse é minha! Casimiro aqui a cortar! Vai por ordem na casa! Isso! Vem jogar! Bora lá! Começar a construir! Começar a construir! Está aqui um bocado aberto! Isso! Olha lá! É fato senhora? Não! Acabou! Acabou! Este no PES! Vocês podem sacar o dame na Store! Que é para PS4! Que é na PS3! Por isso vocês já estão disponíveis! Se vocês quiserem experimentar por vocês mesmos! Olhem ali! Os detalhes espormenores do piso! Não é? E os detalhes cá fora é brutal! Então bora lá! Siga para a segunda parte então! E rola rola! Como vocês podem ver! Apesar de os jogos estarem em português! Não tem os comentários! Não é? Isso depois! Na versão final! Quando sair! Vocês já sabem o que tem em português! Como é que estou? Bora lá! Siga! Isso! É falta senhora? Não! É isso? É sério? Calma! Quem foi? Eu não toquei no menino! Eu não toquei! Você é maluco! Você é maluco! Eu não toquei! 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 Eu não toquei senhora! Bora lá! E agora vai cobrar a falta! Messi para cobrar a falta! Tiar o Silo as recuperações contra o mercado! Agora agora! Cruzamento para a área! É bolãozinho! Uma célula crutada! Bora lá! Agora! Apenha ali! Isso! Jesus! Vou jogar! Vou jogar! E agora vou sozinho! Isso! Ui! Que troca de bola! Fantástica! Bora filhão! Isso! Já está o Neymar a pedir! Já lá está! Já lá mora! Isso! Opa! Cruzou para a área filhão! Puxou! Ai Jesus! Aquela passou ali por toda a gente! Bora! Calma que é minha! Isso! Calma! Isso! Vão corte! Vão corte filhão! Isso! Cuidado que moece! Filho moece! Cuidado com ele! Oh! Marcelo! Que corte fantástico! E agora! E depois perde a bola assim! Bora! Calma! Calma! Opa! O que é que foi? O que é que eu fiz agora? É falta! O Messi atirou-se para chão! Pois foi! Que eu vi! Olha para aí! Olha aí o Messi! Os gráficos! Olha para ele! Ah! Vinha de amarelo para esse gajo! Então quer dizer! Olha! Estava a ver se era penalti! Olha! Temos aí o tutorial! Quer dizer! Eu não vi! Ah! Amarelo! Sim senhora! Está a jogar bem! Sim senhora! É bem feito! Para o próximo tutorial! Olha aí! Estava só a tirar para a piscina! Olha para o Messi! Até aqui ele é malandrão! Ah! Pois não! Cheio das pintas! Olha para aí! É bem feito! Luaço de amarelo! Chupa filhão! Bora lá! Nem mais já! Iba-me isso! Uh! Papai! Bora lá! Para agora estamos a atacar! Não é? Siga filhão! Bora! Vê-se para o puxar à frente! Quando for o mais importante a gente jogar! Bora lá! Olha aí! Está o seu drivo! Gabriel Jesus está lá na frente! Gabriel Jesus está lá na frente! Agora temos que marcar um bolinho! Não é? Senão parece mal! Ou menos para ver as monequinhas a festejar! Não é? Isso! Para ver como é que se está as comemorações! Isso! Corta! Corta! Pressiona! Vamos trocar a bola! Isso! É minha! Isso! Bora lá! Isso! Bora! Vem ali! Vem jogado! Vem jogado! Vem jogado! Isso! Para a entrada do Neymar! Não é mais! Já está a entrar! Cruça filhão! Calma! Calma! Segunda vaga! Segunda vaga! Está lá! Está lá! Está lá! Olha aí! Está aí Gabriel Jesus! Opa! Sim senhora! Dá um chute na bandeirola! Não é? Não! É aquele mergulho clássico! Não é? Fantástico! Olha lá! Aí o replayzão! Aqui o gajo deixa passar por toda a gente! Não é? Depois cai no Neymar! Não é? Foi só encostar! Está ali! Contrapeso e medida! E foi só encostar! Corregar no fundo da rede! Estou a gostar! Estou a gostar do jogo! Está rápido! Responde fixe! Está para a gente jogar ali ao primeiro toque! Sim senhora! É sempre... Tem... Vindo sempre a melhorar! Não é? Todos os anos o PES... Apesar de pronto... De ter sido um bocado fraquinho! Não é? No 2013! E depois 2014! Tem vindo sempre a melhorar! Não é? Depois 2015! Já foi bom! 2016 também! 2017! Já! Também melhorou consideravelmente! E pronto! Está sempre a subir! E como eu disse! No gameplay em si! Depois é uma escolha de gostos! Não é? No momento o FIFA é mais... Talvez mais pausado! E mais realista! Mas depois lá está! E estou a falar no gameplay em si! Claro! Vocês podem ver! O PES é mais... Não é arcadezão! Mas pronto! É mais... Não é tão realista como... Ou nem tenta ser tão realista! Como o FIFA! Eu ia festejar o gol! Pois como eu disse! Lá estava o FIFA! Olha! Chora menino! Chora menino! É para ele que fez a barba ali há pouco tempo! Então vocês podem ver as espinhas e coragem! Está lá! Bora lá! Vamos jogar um Barcelona Inter! Capabeira então! O Grafino! Já que a capa de jogo é o Barcelona e tem destaque! O estádio! E assim vocês vão ver os cânticos e assim! É fantástico! Então bora lá com o Barcelona Inter! Não é? Um clássico da Liga dos Campeões! Então siga filhão! Vamos só melhorar aqui o estádio! Não é? Já está! Camp Nou! Como vocês podem ver! Vamos para a noite! Que é para melhorar a luz e o grafismo! Para vermos o grafismo! E sol! Sol é um brutal de noite! Como vocês podem ver! Então bora lá! Siga filhão! Olhem a visão do Camp Nou! Como eu disse! E falei no início do vídeo! Está brutal! O grafismo! Este pés agora! Jesus! Com estas câmaras de forma! Olhem para aqui! Para o túnel! Olhem para isto! Jesus! Olhem para o PNOR! Aqui do Corrimão a brilhar! Nossa Senhora! O que vocês podem ver! Agora como eu falei! Não é? Normalmente os jogos! Não é? Hoje em dia! Principalmente o futebol! Normalmente nem se dava muita importância! Às bancadas! Aquilo era pontinhos! Ou folhas de cartão! E era tudo igual! Só era... Pintava bita vermelha! Pinta azul! E era assim por aí fora! Agora não! Vocês podem ver! Temos todo um ambiente fantástico! Fora do relevado! Como vocês podem ver! Temos cameramans! Temos stewards! Temos comentadores! Olha aí! O cameraman ali quase! A fazer aquele close up! Não é? Do jogadores! Depois temos aqui a bancada! Que é mais viva! Como vocês podem ver! E temos diferentes! Normalmente era sempre aquele mesmo bonequinho! Eles pegavam e colunavam mais cem vezes! Não é? Era dos tempos! Então eles agora! Têm vindo a melhorar! A cadeia do sempre! E a dar importância à bancada! Não é? Então bora lá! Como vocês podem ver! Estão com o granfismo! Jesus! Está brutal! Em termos de jogos! Estão a chegar a um ponto! Realismo! Fantástico! Temos então o ônibus inicial! E bora! Resolva a balda! Não é? Então siga! Como vocês já disse! Quando foi no outro jogo! Agora virou uma balda! A gente agora não dá o toquezinho! Para o lado! Não é? Tem que passar logo assim para trás! Bora lá! Siga filhão! Bora! Como vocês podem ver! Já mudou logo! Mudou isso! O ambiente na bancada! Já se nota a diferença! Olha aí! Troca de bola aqui! Para ali! Foi mal! Não foi? Não deixa! Não deixa trocar o menino! Não! Vem ele já! Isso! Bora! Vamos aqui com o clássico! Barcelona e Inter! Isso! Calma! Um corte! Sim sim! Estão a pressionar logo cedo! Vamos cobrir aqui o menino! Ah! Já está igual! Então bora lá! Calma! Troca de bola! Isso! Estão a vir ao taco! Não! Não deixa trocar a bola! Aí então! Vem ele para a segunda paga! Não é? Não! Isso vai ser minha! Sim senhor! Bora lá! Já passou! Já passou! Vamos começar a construir daqui! Olha não filhão! Bora lá! Siga! Olha aí! Vamos começar a construir daqui! Não é? Isso! Olha os adeptos! Estão malucos já! Bora filhão! Até no Suárez! Neymar! Vem de gola! Vem de gola! Isso! Bora! Siga para a arma! Isso! Bora lá! Cruzou já! Suárez já! Sem hipótese! Como vocês podem ver! Pois já está desatualizado! Não é? Porque ainda não lançou! Ainda não saiu! E temos um Neymar! Ainda! No Barcelona! Então bora lá! Siga filhão! Vocês podem ver! O grafismo está fora! De sério! Olha ele a festejar! Uh! Malu! Olha para o cabelo! Caraca! Parece que saísse de um cabeleireiro agora! Que pegue do diabo! Olha aí! O pormenor! Fantástico! Bora! Vamos ver o replayzinho! Olha aí! Desmarcação do Neymar! Depois correu para a linha! Que é a praia dele! Não é? Só foi cruzar! E o Suárez! Foi só encostar! Foi só dar aquele... Tapinha! Deu-te a paliza! Olha aí! Outro ângulo fantástico! Era para isto! Jesus! Pormenor! Peso e medida! Depois o... Tapinha! Foi só encostar! É o dia a dia do Suárez! Então bora lá! Siga filhão! Museu já! Já está melhor! Já começou a museu! Logo a impor... Quem manda aqui! Não é? Que ele estava a querer subir! A senhora já te abatou! As esperanças logo! Foi? Boa! Essa é minha filha! Calma o Piquet de vez em quando troca os pés! Não é? Bora! Isso! Suárez! Ui! Que parte de cara ali aberto! Ui! Para a bola para o Neymar! Ui! Nossa Senhora! Uh! Foi quase! Teve bem o menino agora! Isso! Alivia! Então bora lá! Essa é minha não é? Isso! Calma! 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 Vem eles! Vem eles! Ui! Que é isso? Aham! Também sabe! Estava em cima das aberturas! Ai não! Isso! Partiu um gajo todo! Calma cá meu filho! Passou para a defesa toda! Passou para a defesa toda! Mas é minha! Bora lá! Vamos construir outra jogada! É assim que marcámos o gol! Bora lá! Siga filhão! 40%! Sim senhor! Ele tem mais posse de bola do que eu! Então temos que mudar isso! Não temos? Bora lá! Isso! O árbitro é como a BC da cor dos meus jogadores! Bora lá! Está a confundir! Isso! Anda filhão! Anda Neymar! Isso! Ui! Que bolinha! Que bolinha fantástica! Ui! Onde é que tu vais filho? Ui! Que defesa nosso senhor! Jesus! Aquele drible do Neymar! É que ele foi embora! Vocês viram não foi? É que eu passei por ele e ele continuou o seome! Bora lá! Siga! Segunda hipótese! Foi quase! Defendeu! Bora! Estamos a continuar! Jesus! Ele até já dormiu a bola! Olha para isso! Mais uma desmarcação fantástica! Ui! Que bola! Vai ser o primeiro cruzamento! Minha sobra! Sobra! Sobra para o Soares! Ela tem que entrar! Não tem? Tem que entrar! Jesus! Olha para isso! Jesus! É muita pressão! Bora! Não deixa! Não deixa trocar a bola! Isso! É manter a pressão! Mas agora sim! Estou a construir bem agora! Vem esguar! Vem esguar! Vem eles responder agora! Isso! Não! É mim! É mim! Está controlado! Siga filhão! Iniesta! Mete no meio! Isso! Agora com o hipoteca! Bora lá! Estamos a jogar bem! Estamos a jogar! Muito bem! Olha aí! Soares! Rakuuté! Bora lá! Segunda parte! Não é? Olha aí! Estatísticas! Olha aí! A visão fantástica do campo novo! Então bora lá! Para a segunda parte! Então! Ih! Olha lá! Olha! Vocês viram! Eles também usam a mesma técnica! Não é? Então bora! Não deixa... Já não tem aqui pressão! Isso! Não deixa construir! Eu aqui... A questão dele é que nem sou muito bom! Vocês podem ver que eu passo por eles! Não é? Ou melhor! Quer dizer que eu passo por mim! Não é? Hehehe! Olha lá filhão! Isso! Tu que estás senhora! Como já disse! Tá por aí! Lá está a gameplay na da ponta! Isso! Opa! Aí! Calma! Calma filhão! Isso! Vem eles! Uh! Que desmarcação! Já parecia um... Uh! Que agora eu até fiquei calando! Eu pensei que ela ia entrar! Uh! Uh! Jogar bem! Jogar bem! Jogar bem! Sim senhora! Foi bem metida! Sim senhora! Olha pra este! Olha a desmarcação! Olha a desmarcação! Olha pra este! Uh! Sim senhora! Vem pra além! Depois... Fui bem esvado! Sim senhora! Não fique chateado! Não tem um tal! Não tem um tal! Bora lá! Construir outra vez! Siga filhão! Começar aqui de trás! Isso! Com calma! Suárez aí no meio! Sim senhora! Põe a bola! Isso num S! Bora lá! Siga! Isso! Um S por cima deles! Ui! Com a bola sempre agarradinha aos pés! E tirar a bola ao menino! Ui! Ui! Sempre controladinha! Ah! Sempre perdeu a bola! Ui! Que recuperação fantástica! Isso! Bora! Neymar! Ui! Sem hipótese não é? Fuzila! Uuuu! Pai! Pai! Que golão! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Fantástico não é? Mamar no dedo! A dizer! Chupa filhão! Tá lá! Bora lá! Olha aí! O que vocês estão achando? 2-0! E não é? Não é? 2-0! Não é? Fuzila! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Desistiu da vida! Também com um golaço daquilo! Não é? E até já aí tomar banho! Bora lá! Está corre bem! 2-0! Sim, senhora! Suárez e Neymar! Fatura já! Agora lá! Então digam aí! O que vocês estão achando? Deste novo pá. Vá lá! Vá lá! Para quem gosta desta festubulada não é? Dá uns toques na bola! Dá a garra pra quer que siga filhão! Vê eles agora! Iiih! Vão cortes senhora! Vão cortes senhora! Vão cortes senhora! Vá lá! Vá ali eles! Uh isso! Eu estou um filhão! Quer dizer! Dá uma bola e ele depois perde com a bola assim não é? Vai lá! Calma calma! Uh! Está bem! Está bem! Valeu! Também tem que chutar a minha boliza! Dê-se não parece mal! E quem é? o estudo de um lugar de patrón o o o o o isso o 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 Com calma, com calma, isso, com calma, isso, com calma, isso, ponho aí no menino, sempre, de pé, 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 isso, vejo igual, Jesus Soares aí, agora no controle, isso, e tirar a bola ao menino, abertura de três dedos para animar, troca, 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 isso, calma, calma, isso, calma filhão, é falta a senhora, ah, é falta a senhora, então eu fui, dê-me ali uma paulada, nossa senhora, nem mais, então bora lá, manda para o barulho, siga, UURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURUR Ele está falando desse tamanho, vamos embora, vamos embora. Vem lá, Soares, a segunda ali, isto é que é reflexo, não é? Vocês viram como o tio Guadagas respondeu, bum, lava a cabeça outra vez. Vocês já sabem que ele é deixado para a ferradela, não é? Porque já está habituado a estar sempre em cima do lance. Pelo que eu sei, o Guadagas respondeu bem, sim senhor, reflexo, olha aqui. Como é, sim, esse é por um peso imedido, não é? Tchau, o Guadagas fez-se mesmo sem reação, fez-se mesmo com pre-extinto e depois a segunda já me dá uma hipótese, não é? Boa, 3-0, estamos jogando, siga filhão. Estamos a arrasar o Inter, estamos? Bora lá, siga filhão, bora. Vem eles, agora vão ficar chateados, não é? Ui, já estão perdidos a vida, já estão, já estão desnorteados, olha aí. Ui, já dá para brincar aqui, brinca na areia com o Neymar, upa, isso, ui Jesus. Olha para isso, ui, seu papai, é muita bola, olha aí. Ui, ui, olha o Messi, olha o Messi, ui, ui. Já brincas assim, ou assim? Ah, pois é, já está, já está naquele ponto em que a gente já dá para brincar, não é? Olha aí, já se brincar com os meninos, upa, abertura aqui no Neymar, ora a Ruianga, calma, calma. Vamos descansar um bocadinho. Isso, vai lá. Ui, era já um bilhete aqui fora daí, ah, bora lá. Eu já, Jesus, ui, eu não digo, estão perdidos, estão perdidos, estão perdidos da cabeça. Não, tá lá, já acabou. E é isso, olha aí, fantástico. Gostei do que disse, senhores, espero que vocês também tenham gostado, não é? Aí o destaque, e rola a bola, é a bolinha a rodar, não é? Então, e é isto que vocês podem ver, PES 2018, dê-me aí o que é que vocês acharam, vocês já jogaram, experimentem para vocês, se eu não sacaram ou se eu não sabiam, está disponível para PS3, PS4, na Store, é só baixar e eu vou vocês experimento por vocês mesmo. Vocês podem ver, graficamente, nada a apontar. Gameplay, também está muito fixe, como vocês podem ver, melhorado sempre qualquer coisita. No ano passado, o ano passado já era por o Evo. Claro, lá está com a desvantagem do FIFA, porque o FIFA tem agora o modo campanha, o modo story, que é outro nível, não é? Mas pronto, em termos de futebol em si, depois vai de preferência de cada um. Se vocês só querem futebol, não é? Mas aí depois a gente vai ver, também com certeza irá sair o FIFA, o débil de FIFA de 18, e aí a gente faz a comparação. Mas pronto, futebol jogado, gameplay só. Vocês já sabem, o FIFA tenta ser mais pousado, mais realista. O PS, um bocadinho, não muito, mas totalmente tenta agora, como vocês podem ver, cada arma é mais pousado. Mas pronto, é sempre mais um bocadinho arquisito. Mas pronto, quanto a isso, depois vai de preferência de cada um. Depois, lá está, é vantagem, aí sim, é depois, no modo story. Então, digam-me o que vocês acharam do Qubiro, se já jogaram por vocês mesmo, que rolaço do caralho. Então, fiquem bem, tudo bom ou tudo, obrigado sempre por aquele Qubiro Fantástico, e até ao próximo vídeo. Fui! Fui!